Barro, produção e direção, Vambusa Santos. Olá, 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 bem-vindo ao Virar o Jogo. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial que ele mesmo vai se apresentar. Gente, ele deu a sugestão de pauta, olha que homem interessante. Porque lá que nós vamos falar de virar o jogo, vamos falar mesmo de virar o jogo. Quando se vira a chave, precisamos dançar conforme nova música, sem pisar no pé do parceiro. E é assim que a gente vai começar janeiro de 2019. Começar com o Arão Sapiro. Oi, Leila, como vai? Querido, como é que você passou de ano? Não, passei de ano. É, Natal, Ano Novo. Ah, ótimo, muito bem. Você com energia total para 2019. Eu estava um pouquinho sem energia, falei, deixa eu falar com a Leila, porque aí a energia vem, dá o up, up, sabe? Ó, Arão, me fala uma coisa, você, para a gente se apresentar você aqui para o pessoal, o que você faz na vida hoje, Arão? Que você tenha uma larga experiência de vida, uma carreira aí longa. Sabe o que é, Leila, o pessoal fala, lembra dos tracos que eu estou tomando, mas não fala das quedas, entendeu? Então, eu acho muito importante cair, porque aí você tem chance de levantar. Uau, olha que legal, para começar o ano, é importante cair para poder levantar. Claro, os chineses falam, cair 10, levantar 11 vezes. Então, essa é a história, né? Então, eu não tenho medo nenhum de cair, não tenho medo de errar, porque alguém já falou assim, as minhas derrotas são as minhas vitórias, né? Porque a gente aprende muito. E esse ano, 2019, promete bastante, viu? Eu, recentemente, eu assumi uma posição em uma empresa de consultoria, lá da Califórnia. Uau! É. Em português, chama-se Conversações Colaborativas. Em inglês, o nome da empresa, Collaborative Conversations. Ah! Então, eles não tinham uma... Mas eles estão chegando no Brasil agora? Eu os convidei. Já, eu tinha contato com eles, já, de uma outra época, a partir de uma organização já mais conhecida no Brasil, que é o pessoal do World Café. Ah, do World Café, lógico. Então, um dos criadores do World Café, criou já faz uns 10 anos, essa ideia das conversações colaborativas, eu sempre conversando com ele. Aí, eu falei, o que eu vou falar para ele? Preciso fazer uma ideia boa para ele. Aí, eu mandei um... Tive uma conversa com ele por Skype, convidando-o para ter uma representação na América do Sul. Uau! E ele prontamente aceitou, que é o responsável, nosso amigo Ken, Ken Homer, uma pessoa maravilhosa. Então, já há algum tempo estou incentivando esse lado, buscando, Leila, as conversas, as pessoas e as empresas têm tido muita dificuldade, principalmente nesse novo ano, de conversar. Que interessante, não é? Então, é isso. Ainda mais em 2018, nós vimos que o pessoal está muito sem conversar. Muito sem conversar. A quem vai conversar vai se agredir, não escuta o outro. É. Mas, qual que são as dicas para uma boa conversa? Pois é, eu vou te falar. Bom, tem duas coisas. Na verdade, eu teria que te contar um pouquinho do contexto geral. Nós estamos vivendo um novo contexto. Deixa eu fazer um preâmbulo assim, né? Primeira coisa, nós estamos mudando, eu falei para você, mudando a chave. A gente está saindo de um tempo onde nós éramos espectadores da nossa vida e, cada vez mais, está se percebendo que nós podemos ser os protagonistas. Eu creio que a maioria das pessoas ainda não perceberam isso. Leila, quase todo dia eu recebo aqueles grupos de WhatsApp ou de internet pedindo assinatura, assinar para tirar tal senador, tirar isso, colocar uma nova lei. Aí, é verdade, às vezes surgem 500 mil adesões, um milhão de adesões, o pessoal, ó, um milhão. Gente, nós vivemos num país com mais de 100 milhões de usuários de internet. Então, eu estou vendo assim um próximo tempo que as pessoas, peraí, é por aí que eu vou participar. Então, quando eu lançar lá um questionário, um pedido de participação, eu quero dar uma ideia, eu quero ver 70 milhões de participação. está nas nossas mãos. Outro dia, veio um amigo, Leila, falou, ah, vamos ver se o novo presidente, aí não vai nada de política, mas eu quero mostrar um lado. O novo presidente vai falar, que eu vou falar assim, vamos ver se ele vai dar certo. Peraí, não é ele que vai dar certo, é o povo, somos nós. Se ele não der certo, nós vamos lá, ó, vamos lá nas avenidas e vamos reclamar. Nós temos uma força muito grande, isso não tem nada de política, é um novo tempo. É, mas eu acho assim, nós estamos começando a ter essa consciência, está muito no começo, né? Mas eu acho que o Brasil está mudando, né? O Brasil mudou? Ainda não. Mas eu estou nessa luta. Como é que a gente aumenta a participação? Duas coisas, acreditar no protagonismo e acreditar também na colaboração. Tudo se dá pela colaboração. Conversei com você há um tempo, eu sou já agora, hoje de festa, nos seus programas, viu? Eu entro no site da Leila Naval, eu falo, onde é que eu quero participar? São tantos canais, hein, Leila? Obrigada. Já escolheram a ministra da comunicação? Foi, podia pedir de calar para o Bolsonaro, tá? Leila, então, é o seguinte, tudo se dá pela colaboração, pesquisa, colaboração, participação em projetos, inovação, empreendedorismo, depende de colaboração. Tudo é colaboração, então, nós temos que aprender a ser protagonistas e colaborativos. E como faz isso? Você me perguntou no começo. Confiança. Ah, palavra-chave. Palavra-chave. E o brasileiro é muito desconfiado, né? É uma cultura de falta de confiança. É. E como é que a gente se liberta da desconfiança? Há um tempo, eu sempre dizia, nas minhas palestras, nas aulas, eu dei aula durante muito tempo no A15, agora estou mais focado com essa parceria internacional, e agora estou focado nos cursos de pós-graduação lá da Fundação Getúlio Vargas. Ah, tá. Que a carga de trabalho é um pouco menor, então, eu posso me dedicar mais. Aí, eu sempre comento aí, quais são as decisões que o ser humano, só eu estou falando? Não, mas eu estou escutando, estou orando, está ótimo, fala, pode falar, né? Tá bom. Você deu corda. Agora aguenta. Agora aguenta. Eu sempre dizia assim, que o ser humano tem três decisões que podem tomar, né? Podem tomar. Então, quando você é atacado, ou pode fugir, ou pode se fingir de morto, pode lutar. E agora, nos novos tempos, eu acho que eu tenho mais uma quarta decisão. Mesmo que você esteja do lado atacado, você esteja do outro lado, colaborar com a outra parte, que talvez seja o inimigo, entre aspas, trabalhando com os pontos fortes do outro. A seu doa. É, colaborando. Porque o outro lado, tem os lados fracos, segundo a nossa concepção, mas também tem os lados fortes. Você pode dar um exemplo para quem está escutando a gente? Claro que eu posso. Então, uma pessoa muito conservadora, por exemplo, qual é o lado fraco? Ser muito conservador, mas, ao mesmo tempo, ser conservadora, às vezes, é bom. Onde é bom ser conservador? Talvez alguns costumes, talvez ser conservador na gestão financeira, talvez ser conservador no amor às pessoas. Nada mais conservadora do que dizer que a coisa mais importante do mundo é o amor. Jesus já falava isso. Se é de dois mil e tantos anos, pode ser conservador assim, não é? Então, esse lado bom. Essa é a ideia. Então, colaborar, confiar e várias outras situações. Não procurar explorar o lado fraco do outro. E tentar entender em quais projetos você, como indivíduo ou indivídua, pode colaborar. Projetos. Essa é a ideia. Então, é interessante, porque eu estou lendo esse livro do Harari, que ele fala das 21 questões para o século XXI. E uma coisa que ele fala é o seguinte, nós não vamos conseguir mudar o mundo. Esse mundo está muito complexo. E é verdade, haja complexidade. Mas a gente pode equilibrar. E eu acho que você me falou aqui agora, enfim, assim, como uma coisa assim, eu poder estar equilibrando as situações, né? Porque, assim, ao invés de eu estar agredindo, fazendo, buscando o lado fraco, se eu tenho essa atitude de ver o lado forte do outro, eu estou equilibrando, né? Não é? Gente, como é que a pessoa pode deixar o celular ligado? Será que os ouvintes já estão ligando, Lila? Eu acho que sim. Que coisa terrível a pessoa. Mas então, me fala uma coisa. Vem cá. Atende, atende, Lila. Não, não vou atender, não. Nossos ouvintes e telespectadores. Como devemos encarar as transformações, Tapirão? Olha, volto na palavra protagonismo. E volto também naquela primeira questão que eu te coloquei. Há muitos anos, tanto na escola como na profissão, a gente aguarda muito do Estado. O Estado. E a gente pensa muito pouco, nós como grupo humano, na empresa. Então, na empresa sempre está pensando, isso é um, nem todos, lógico, mas pensa em pagar menos impostos. Ou então, outro dia passei numa comunidade bem pobre, né? E eu vejo a dificuldade deles. Passou pela minha cabeça o seguinte. Se naquela coletividade, naquela comunidade, tem, às vezes, dificuldade de compra, e se eles se reunissem e comprassem os mantimentos de modo cooperativo? Vai direto na indústria. Por que não? Não é verdade? A chamada autogestão, a chamada obtenção de receita. Nós temos que nos aprimorar nisso. Não tentar lutar sozinho, não. Lutar no seu grupo. Você hoje tem o WhatsApp, você tem os grupos de amigos no Face, no LinkedIn. Então, nós temos que melhorar essa capacidade de sermos irmãos. E isso entre empresas e entre as pessoas? Não há dúvida, não há dúvida. Vou te contar alguma, como eu falei, entre as empresas, entre as pessoas, e acreditar. Virou a chave, a mudança. Pode contar mais duas historinhas. Primeira historinha já antiga. Tem um sistema de produção chamado Just in Time, que é japonês, tem mais de 70 anos a história. Muito bem. Quem desenvolveu isso foi o seu Toyota, Toyota Sun, nos anos 50, na Toyota. O que é o Just in Time? Muitos dos seus ouvintes sabem muito bem. Então, é um sistema de produção que não tem o estoque. A fábrica está lá fabricando, ela programa com fornecedor a entrega em cima do tempo, e não precisa guardar estoque nem intermediário, nem na produção. Tudo segue no fluxo. Para acontecer isso, tem que ter uma confiança muito grande que o fornecedor vai entregar no tempo certo, e que o cliente não vai cancelar no tempo certo. Muito bem. Isso foi nos anos 60. Nos anos 70, era muito falado no mundo, foi um diretor da Ford, um autor da Ford dos Estados Unidos, por conhecer esse sistema Just in Time. os japoneses muito solistos, esperando parcerias internacionais, mostraram todo o sistema Just in Time. O diretor voltou para os Estados Unidos e disse, não, 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 deve ter alguma coisa escondida. Isso não existe. É verdade, essa história é verdadeira. A cabeça dele e o modelo mental era que não é possível ter uma produção sem estoque intermediário, que ele chegou lá dizendo que era impossível, os Estados Unidos só veio adotar o sistema Just in Time 20 anos depois. É o paradigma, a pessoa não acredita e não vê. Pode contar mais uma historinha? Pode, lógico. Numa empresa, porque cheio de historinhas. Eu fiquei guardando, o que eu vou falar para a Leila? Mas as historinhas é bom porque a pessoa começa a ver, né? Tudo é o padrão mental, é o seu pensamento. Se você está achando que não dá, você não consegue nem ver que dá, né? Hoje em dia nós temos que estar muito abertos, né? Hoje com essa velocidade de mudança, você tem que estar muito aberto. Muito aberto. Mudou, mudou. Pronto, vamos em frente, né? Isso é uma história, não sei se é uma fábula ou é uma verdadeira. Havia um ruído numa empresa, ninguém falava nada. Havia um clima muito pesado, né? E todo mundo guardando um rancor e tal. Aí o presidente, sabendo disso, reuniu o pessoal. Fez lá uma espécie de uma assembleia, né? Um workshop. Pessoal, nós temos que criar uma empresa aberta. Onde cada um fale seus sentimentos, fale sobre suas frustrações. Estou aqui para ouvir. Um silêncio na sala. Até que alguém teve coisa. O senhor, presidente? Já que o senhor falou de abrir o coração, falar das frustrações, a gente quer te ouvir. O presidente ficou branco. Ele não queria falar das frustrações e ansiedades. Então, quando você quer que o outro fale, fale você primeiro. Você vai receber em resposta a confiança do outro. Como é que você quer a confiança do outro? Se você não confia no outro, né? Então, primeiro eu tenho que mostrar a minha confiança para poder receber. Mas, Safira, nós estamos começando o ano. Hoje é o primeiro programa do ano. As pessoas estão acreditando no Brasil. Acho que essa pausa de Natal, ano novo. É verdade. Deu uma respirada. E a gente sempre começa o ano com muito vigor, com muita energia, com muita vontade. Parece que está começando a vida, né? Parece que está começando a casa. Tudo parece que está começando. Fica mais colorido as coisas. E nós estamos começando com um novo governo. Que nós temos que estar apoiando. Porque nós é que vamos fazer tudo mudar. A diferença, né? A diferença. O que a gente pode dizer para as pessoas serem mais proativas, serem mais positivas nesse momento? Porque tem gente que está desempregada. Tem gente que está aí parada, pensando, como está difícil, como está difícil. O que a gente pode estar falando para essas pessoas? Bom, é... Porque nós sabemos que nós estamos com um desemprego muito alto, né? É que é alto. E milagre, não é assim? Porque passou o ano, aconteceu milagre, né? Então, tudo parte da confiança. Olha, nós estamos às vésperas de um grande tempo no Brasil. Isso, para quem estuda a economia, sabe disso. Alguém já falou que nós somos um grande supermercado energético. Como assim? Muitos países vivem só a base do petróleo. A energia petrólea. No Brasil tem tudo. Tem a força hidráulica, das hidroelétricas. Tem o vento, tem... Como a nossa antiga presidenta falava, tem a mandioca, tem a biomassa. Tem muita coisa. E há cálculos absurdos que nos próximos 20, 30, 40 anos, as privatizações, os investimentos diretos, passarão da casa dos trilhões. Independente do governo, Leila, obviamente, se o empresário brasileiro, e ainda bem que muitos já perceberam, mas quanto mais eles não perceberem que o Brasil mudou, e que tem uma perspectiva de crescimento, se diz que o pré-sal, com a mudança de governo também, as amarras para o crescimento do pré-sal estão sendo desamarradas, né? Então, há uma expectativa de muitos recursos sendo investidos. Muito bem. Na medida que os empresários percebam isso, lógico que voltam os investimentos. E, lógico que volta a procura por recursos humanos, por pessoas. Mas que pessoas? Que pessoas? Isso é que é importante. Confiantes, preparadas, que não desistiram na época da... Eu sei que é mais fácil falar do que vivenciar uma situação, às vezes, de desemprego. Vamos parar de falar de desemprego. Aquilo lá que eu falei, cai 10, levanta 11. Então, uma vez, um aluno me perguntou, ah, professor, eu estou procurando aquela firma, aquela empresa, né? Estou procurando uma empresa, e eu não sei se eu estou preparado para ela. Aí eu falei, se ela não está reconhecendo, falei para o meu aluno que está no estádio, se ela não está percebendo que você é valor agregado, não procure essa empresa. Não entregue pérolas aos porcos, como se diz. Não é uma velha frase, né? Não canse de procurar até encontrar alguém que te dê valor. Para isso, tem que saber qual é o seu valor. Então, essa é a ideia. Não tem milagre, mas está dentro de nós a solução. Alguém há de encontrar. Nós teremos que encontrar alguém que nos dê valor. Sabe o que eu vim da Estônia agora? E na Estônia, a palavra emprego é meio que uma coisa do século passado. A palavra-chave lá é empreendedorismo e startup. Tudo é startup, tudo é empreendedor. E eu acho que nós estamos nesse momento. E eu acho que o brasileiro, ele é muito empreendedor. Só que ele tem que aprender que ele tem que estudar, que ele precisa se preparar. Porque assim, ninguém faz milagres. Aquele empreendedor antigo, porque o Brasil tudo dava certo, tudo dava. E ainda tudo dá. Só que hoje tem a tecnologia, hoje tem outras coisas que a gente tem que estar se preparando. Como é que você sente isso? Eu sinto perfeitamente, da mesma maneira que eu estou falando. É isso mesmo. É uma questão de acreditar e estar preparado. A gente vê muitas comunidades, minorias. Aqui no Brasil, não vou citar nenhuma minoria, mas a gente sente que algumas minorias são muito temerosas de mostrar o seu valor. Ficam numa situação subalterna. Quando você vai para os Estados Unidos, quando você vai para a Europa, para o Oriente, você percebe que as minorias não têm essa angústia. como é que você percebe o outro com o igual? Na medida que você se sente igual ao outro. Então, parece uma coisa mágica, não é? De que o emprego, a oportunidade, depende do outro. Não depende do outro. Depende de mostrar o valor nosso, a quem reconhece o nosso valor. O que você não reconhece ele. Então, é uma expectativa muito positiva. Eu acho que é. Você está falando muito de confiança, mas a confiança vem da autoconfiança. A autoconfiança vem da autoestima. Eu também me amar a mim, me aceitar como eu sou. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente hoje tem que se ensinar nas escolas isso. Porque se a gente aprende em casa com os pais, ou os professores também podiam ensinar a autoestima para a gente, mas, enfim, eu acho que isso deve ser uma matéria, entendeu? A autoestima, porque da autoestima vem a autoconfiança, a autoaceitação, a autodisciplina, o autopropósito. É toda uma gestão interior da gente mesmo, né? É verdade. Se você não for líder de você mesmo, não dá para ser líder do outro? Se você não soubesse gestionar você mesmo, fazer uma gestão de si próprio, não consegue fazer gestão do outro? Então, e tem que ser criativo. De repente, eu fui metalúrgico, fui bancário a vida inteira. Ah, o banco não me contrata mais. E daí? Vai trabalhar na igreja, vai trabalhar na ONG, vem trabalhar com as leilas, vai fazer alguma coisa. Você sabe que essa semana eu adoro a casa do pão de queijo, né? Eu adoro pão de queijo, eu gosto de pão de queijo da casa do pão de queijo. A propaganda é deles aqui, ó. Querem ser meu patrocinador. Então, é o seguinte, eu fui numa casa de pão de queijo, e daí o rapaz que estava lá atendendo, eu percebi que ele era o dono, porque foi logo no domingo de manhã, era cedinho, tinha um senhor e uma menina atendendo. Daí ele que veio, fui pagar para ele, ele falou assim, você é o dono? Eu falei assim, sou. Eu falei assim, não, aí como eu gosto, começo a conversar com a pessoa, né? E daí ele falou assim, mas você está aqui há quanto tempo? Eu falei assim, não, então há um ano só. Eu trabalhava nas plataformas de petróleo, e daí eu fui mandando embora com essa crise toda, e eu estou aqui. Mas ele falou isso com um pesar, como que a gente, eu era engenheiro, eu trabalhava na plataforma de petróleo, era uma coisa maravilhosa e não sei o quê, e agora eu estou aqui na casa de pão de queijo. Assim, ele foi se diminuindo. Foi diminuindo, né? Eu falei, meu, mas você está super moderno, isso é a vida hoje, é essa mudança, é você explorar esse novo momento que você está vivendo, e ver o lado bacana disso, e comecei a mostrar para ele, porque assim, a gente quer viver do passado, que foi, né? Aquela época eu estava na faculdade, aquela época eu tinha 18 anos, aquela época eu tinha cabelo. Mas isso eu ainda falo com muita tristeza, viu? Aquela época eu tinha cabelo, né? Mas assim, é uma coisa interessante a gente poder aproveitar esse momento. E eu só posso estar nesse momento, porque eu tenho toda essa história atrás, né? E quem está desvalorizando é você, porque o outro não está nem percebendo essa desvalorização, é você que está internamente se sentindo que está menos. Como é que o outro vai perceber seu valor, né? Eu gosto muito de duas palavras. Qual que é? Primeiro, o comportamento. Outro dia eu vi um pequeno vídeo, esses vídeos de treinamento, mas chama assim, behavior, como é que é? Behavior, get behavior. Comportamento, faz comportamento. Se você tem uma posição, um comportamento de atenção, o outro te dá atenção. Se você é irritadíssimo ou mal educado, o outro vai ser mal educado. Então, o primeiro ponto, se comportar no sentido de colaboração. Outro item é o respeito. Palavra conservadora, mas que vem do latim respect, que é olhar, saber olhar o seu passado. Quando eu te olho, Leila, eu não te olho hoje. Eu te olho dos tempos que a gente se conheceu. Então, eu te respeito muito. Se eu te respeito, a chance é que você... Você me respeita. Você me respeita. Vai me respeitar. Então, a questão não é nem tanto capacitação técnica, não é tanto capacitação acadêmica, é mesmo uma capacitação emocional. Eu acho que esse hoje vai ser o grande diferencial das empresas, essa capacitação emocional, porque a tecnologia está aí, a inteligência artificial está chegando, são algoritmos, algoritmos, e isso é muito fácil. Agora, a parte emocional, esse equilíbrio emocional, essa iniciativa, essa ousadia, esse tempero, esse equilíbrio mesmo, de você poder perceber o outro. Você vê quantas pessoas no Brasil ainda estão amarguradas com a mudança, desde o ano passado. Então, mas, essa amargura não vai levar a nada. Aquilo que eu te falei. não porque mudou tudo e que a gente foi vítima de um golpe e tal. Tudo bem, gente, isso é passado. Vamos trabalhar com as forças que a gente tem hoje. Ser amargurado, ser revoltado, não é, Lera? Não leva a nada. Então, como hoje é o primeiro programa de 2019, qual que é a grande mensagem que nós vamos deixar para essa pessoa que está ouvindo a gente aqui hoje? E que provavelmente já voltou a trabalhar, porque hoje é quarta-feira, já voltou a trabalhar no seu dia a dia, já está ali no pique do seu trabalho. O que a gente tem que falar para essa pessoa? Primeira coisa, vamos falar duas ou três coisas. Fala. Reconhecer o seu valor, ter respeito por você mesmo. Meu querido, minha querida, se você tem 20 anos, são 20 anos de experiência. Se você tem 40 anos, são 40 anos de experiência. 60 anos, são 60. Quanto mais vai passando o tempo, mais experiência. Então, reconhecer o valor, ter respeito por você mesmo, reconhecer projetos, as empresas e pessoas que vão poder trabalhar em colaboração com você. Não se fixar no passado, se fixar no presente e acreditar no futuro. Olha, é aí, se fixar no presente, acreditar no futuro. E eu vou dar uma dica para você. Pega no espelho do seu banheiro, pega lá, se você é homem, a cara ajuda. Se você é homem, você pega o lápis de pintura, que a sua esposa pinta o olho. E se você é mulher, você pega o seu lápis de pintura ou o sumbatonça. Escreve no espelho assim. Olá, poderoso, se você for homem. Olá, poderosa. Você é o homem que eu queria ser. Você é a mulher que eu queria ser. Confio em você, porque você já é. Até a próxima. Valeu. Obrigada, Sapiro. Obrigadão, Leila. Que delícia.